Olá, meu nome é Denise do canal Nova Era e vou continuar falando sobre a série Maracá. Se você gostar, dê um joinha e siga o nosso canal. Este especial tem as sementinhas, ó, e o som bem leve. Quando eu toco, ele me reporta ao mar. O maracá representa o elemento terra, a nossa conexão com a terra. E o som dele me reporta à água. Sendo que as sementes do maracá têm a energia da prosperidade, da tranquilidade, da harmonia, sabedoria. Qualquer criança deveria ter um para brincar. E quando ela está tocando, ela já está se conectando com esse som, com essa energia. O som, a vibração do maracá tem esse poder de nos reportar à tranquilidade, à harmonia, à sabedoria, à provisão e nosso contato com os ancestrais. Arro! Gratidão! Arro! Arro!